Hoje eu apresentei três matérias, uma foi sobre uma indicação para o prefeito municipal, para a secretária de infraestrutura e obras, sugerindo que se aplique lama asfáltica em algumas ruas e avenidas da nossa cidade. Como todos sabemos, a gente está enfrentando uma situação de muitos buracos em algumas ruas da nossa cidade e se tem o costume de fazer a operação tapa-buracos, que precisa fazer, lógico, é importante, mas eu entendo que tem alguns trechos, tem algumas ruas de avenidas que essa questão do tapa-buracos já vem se reiterando há tantos anos e tantas vezes no ano, que eu acho que não é mais suficiente apenas uma operação tapa-buracos, já não é mais um serviço de excelência que resolve efetivamente o problema. Eu acho que a gente tinha que partir já para uma lama asfáltica, para um micro-revestimento para você realmente dar uma solução mais efetiva, você pode ficar aí dois, três anos sem precisar ficar fazendo essa manutenção dessas malhas viárias da zona urbana. Então é uma sugestão que a gente faz para a gestão, porque a gente tem asfaltos aí que têm 20, 30 anos de uso, é natural que com o tempo, com a chuva, com o uso, vá se deteriorando, então precisamos de uma solução mais efetiva. Um outro expediente que eu apresentei, um requerimento sobre a questão das unidades habitacionais, é uma coisa que é uma tecla que eu bato todos os anos, é um gargalo social que a gente tem, a questão das casas, muitas famílias carentes ainda não têm o seu lar, a sua casa própria, sonho com isso. Informalmente, em conversa recente que eu tive com a vice-prefeita, foi me falado que o município está aí aderindo para conseguir pelo menos de 40, 50 casas, mas eu pedi uma informação oficial para saber se formalizou realmente o convênio com o Estado, quantas casas vão ser, onde vai ser, para que a gente tenha uma ideia melhor, né, é o último ano da gestão, então a gente cobra ainda mais para que se realize isso. E por último eu fiz um requerimento sobre, pedindo explicações para o Instituto Santa Rosa, que geram o nosso ponto de atendimento municipal, com a gente conhecimento de todos, infelizmente a gente teve uma, a gente perdeu um munícipe há poucos dias atrás, uma situação polêmica, né, que envolveu uma reclamação da família quanto a uma suposta omissão de socorro ocorrida, então eu pedi informações, eu quero saber qual que é o procedimento que esse Instituto adota na questão de atendimento de socorros e emergências dentro da cidade com o uso de ambulância, qual que é o protocolo que eles adotam, eu quero saber se as ambulâncias do município estavam à disposição da organização, da instituição, quero saber se o poder executivo municipal tem ainda alguma ingerência sobre isso, sobre essa forma de agir, porque eu entendo que é uma coisa que nos preocupa, né, a gestão municipal ela passou, a gestão do PA para esse instituto e a gente vem tendo reclamações, né, então até eu sugeri durante a sessão, os colegas e todos concordaram que a gente faça uma convocação para que a organização social venha até esta casa, preste explicações a nós, até talvez com a participação do prefeito, secretário de saúde junto, a gente tem que resolver essas questões, a saúde é uma coisa séria, a gente precisa cobrar, é uma função nossa, a gente também é cobrado na rua, as pessoas nos cobram e aconteceu uma situação, uma morte, então a gente quer evitar que isso venha a ocorrer novamente, não sei se teria conseguido evitar ou não, mas enfim, ficou a dúvida, né, e da forma como ocorreu, ouvindo os familiares, vindo até relato da colega vereadora que também esteve presente na situação, a gente vê que há fortes indícios de uma falha grave na prestação do serviço, e a instituição recebe bem para isso, tem obrigações contratuais, então cabe a nós cobrar. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.